Está cada vez mais difícil colocar a carne na refeição do brasileiro. O produto está com preço nas alturas. Destaque para o contrafilé, que subiu 1,21%. Em seguida, vem outros itens da alimentação, que também tiveram alta. O pão francês subiu 0,36% e o arroz 0,61%. Caríssimos, tudo caro. Essa já é a quarta vez no ano que esses itens sobem. Os preços acumulam uma alta de 2,10%. No geral, alguns itens da refeição tiveram uma queda expressiva, como é o caso do leite longa vida, que teve uma queda de menos 2,99%. E a carne de porco, com queda de menos 2,28%. Segundo esse economista, como nos meses anteriores, não há uma justificativa para essa alta nos itens de alimentação. O preço do combustível caiu. Ele é um dos fatores que influencia diretamente no preço final do produto. O transporte é feito em cima de caminhão, então o preço do produto deveria ter baixado. E a gente está vendo que não está baixando. Além da alimentação, a energia elétrica e a água também subiram de preço nos últimos meses. Lembrando que a água está anexada diretamente ao esgoto. E cobra-se a água, naturalmente se cobra o esgoto também, quase 80% do valor da água. Por causa da pandemia, muita coisa vem mudando no mundo. E esse fenômeno já foi até apelidado de novo normal. Mas segundo os especialistas, o que não pode mudar jamais é o comportamento do consumidor. Pois ele é um dos grandes reguladores de preço em todo o planeta. E aquela velha e boa dica de sempre buscar o mais barato para tentar economizar nunca é demais. E essa nunca pode ser deixada de lado. Pela pesquisa eu vou atrás do que me é mais conveniente.